Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Votei SP, pô, naquele Spix, maior quebrador de cama box, pô. O homem tá deixando a tua mão rica. Valeu, beijão. Adorei sua cara de cretina, júria de tampa na retina, tá difícil já te insta a rotina. Escrevendo o que sinto na rima, afogando as baguas no... Agora que eu tô de nove, ela diz que tá impressionado. Até que o gato mudou, ficou conhecido no nada. Quando vai dar música aí, quando vai passar a raiva. Pra você que o mundo gire, eu vou te começar a te ensinar. Eu quero ver até onde vai seu nível artístico. É isso aí, ó. Que isso que o Brasil quer ver, sorrisão. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver até agora, se você aguenta. Nossa, nossa, nossa. Música Ganhava vida trabalhando de pedreiro O dia inteiro agarrado com a colher Até meus olhos eram cheios de cimento Era difícil pra arrumar uma mulher Ganhava vida trabalhando de pedreiro O dia inteiro agarrado com a colher Leite Paulista A Gabizinha Hoje vai mostrar como é que é a Revoada Hoje tá devagar de Revoada Amanhã eu vou te mostrar uma obra Caralho Sempre ao lado de mulheres maravilhosas MC Iggy faz questão de aparecer ao lado Vingadores da escravidão Ótimo domingo pra vocês Se você chegou até o final do vídeo Não esquece de clicar aqui embaixo no like Isso vai ajudar muito na distribuição Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos Aqui no card você vai encontrar várias opções Então é isso, até o próximo vídeo